Quero agradecer por todo, todos esses que nos acompanham aqui da nossa banda, minha família, a superintendência, os pastores, adjuntos, o nosso pastor presidente que tem confiado essa superintendência pra que a gente possa estar aqui adorando, dizendo ao mundo que somos diferentes, somos uma geração forte. Às vezes ele pergunta o que é que eles estão fazendo ali, quem são eles? E eu vou te dizer, vós, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Amém, meu Deus. Aleluia. Pobo exclusivo de Deus. Para anunciais, para anunciais as grandezas daquele que te tirou das trevas para a maravilhosa luz. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Aleluia. Geração eleita. É. Sacerdócio. Pobo exclusivo de Deus. Pobo exclusivo de Deus. Nação, pão, pão. Diga! Geração. Pobo exclusivo de Deus. Pobo exclusivo de Deus. Aleluia, aleluia Veja-me aqui, Jesus Me fiz exclusivo só pra ti Cante Envia-me Como diz errão Para os meus chamados E me der Oh, meu Deus Somente pra tua glória Somente pra tua Aleluia Somente pra tua glória Oh, aleluia Que coisa boa Jesus é estar aqui na tua casa Oh, aleluia Adore a esse Deus, meu irmão, que te chamou Tu és de ouro Por onde eu vou Oh, meu Deus Não dá pra comparar Já tem gente aqui entendendo Aleluia Está tão perto esse dia Vou poder se abraçar O encontro do noivo com a igreja será E ali nós o adoraremos Quem vai adorar esse Deus ali? Você está preparado com esse encontro, meu filho? O encontro do noivo com a igreja será E ali nós o adoraremos O encontro do noivo com a igreja será Oh, bendito, amor Jesus A glória a esse Deus que está aqui Somos a geração Cante! A glória Somos a geração Te adorar Somos a geração Tua rebaça Enquanto esse dia Traz o avivamento Na novação, na chuchulha Mas é você que está esperando isso aí Aleluia Traz o avivamento, Senhor O encontro do noivo com a igreja Aleluia Tão lindo o ar, aleluia Você está esperando esse encontro? Você está esperando? Oh glória a Deus Quantas vezes quisesse então mudar Teu pensar, teu modo de agir E ao sentir que nada adiantou Foi tudo em vão Oh irmão, eu sei que foi Mais uma coisa Eu quero te dizer Deus te ama Assim como tu és Mesmo quando muitos dizem Que não há mais solução Meu Senhor Estende a sua mão Cante aí meu irmão Uma vez Outra vez Quem sabe hoje é que Angústias vão ter fim E gozarás perfeita paz E gozarás perfeita paz Uma vez Uma vez Outra vez Outra vez Outra vez E gozarás perfeita paz Aleluia 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 Quiseste então mudar Teu pensar Teu modo de agir E ao sentir que nada adiantou Que nada adiantou Foi tudo em vão Oh irmão Oh irmão Eu sei que foi ruim Mais uma coisa Mais uma coisa Aleluia Aleluia Deus te ama Exatamente como você Aleluia Aleluia Que não há mais solução Estende a sua vida Estende a sua vida Estende a sua vida Uma vez Outra vez Vai em frente Tente Um pouco mais Quem sabe hoje é que Amputa medo Tudo é fim E gozarás perfeita paz Uma vez Mas eu não estou conseguindo Involente Outra vez Vai em frente Tente Um pouco mais Quem sabe hoje é que A depressão vai ter fim E gozarás perfeita paz Perfeita paz Você pode cantar Uma vez Uma vez Cante Uma vez Vai em frente Tente Aleluia Quem sabe Quem sabe hoje é que Aquela ansiedade vai ter fim E gozarás perfeita Receba essa paz em nome de Jesus Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix Uma operação rápida, segura e sem custos Abra o aplicativo do seu banco Clique na opção Pix E em seguida E em seguida vai na opção transferência Depois é só digitar a nossa chave Pix Que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86 Nosso e-mail contribua arrobaeadalp.org.br Ou nosso celular 819 8883 2755 Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abrelima, Pernambuco Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco Anote nossas chaves Pix para não esquecer CNPJ 11 120 490 0001 86 E-mail contribua arrobaeadalp.org.br Celular 819 8883 2755 Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus Ombrando Ombrando E aí